Foram a enterrar este sábado 9 de abril de 2016 no cemitério da Santa Isabel na Beira os restos mortais do clérigo Dom Jaime Gonçalves, falecido na manhã da última quarta-feira numa clínica privada na cidade da Beira. O velório foi antecedido de uma missa na paróquia da Nossa Senhora de Fátima. Dom Jaime Gonçalves foi um dos negociadores do Acordo Geral de Paz, assinado em Roma em 1992, marcando o final da guerra entre as forças de Afrilimo e Renamo. Interventivo na cena à política nacional, Dom Jaime Gonçalves. Registrou em livro A Paz dos Moçambicanos a sua participação e visão sobre este processo que resultou no fim do conflito armado de 16 anos. Arcebispo emérito da Beira desde 2012. Dom Jaime Gonçalves foi bispo de Ocesano entre 1976 e 1984, natural de Buzzi na província de Sofala. Dom Jaime Gonçalves completaria em novembro 80 anos de idade.